Multicolores Onde você pinta a sua casa Muita cor, mas muita cor Assim, fácil, não passe de mágica Duvida? Olha só Ah, multicolores Multicolores Atrás do Shopping Internacional de Guarulhos Mostra o shopping, olha o danadinho do shopping Agora mostra a multicores Outra vez, multicores Mostra o shopping mais uma vez Agora mostra a multicores E gente, multicores, você deixa a sua casa Linda, como eu te falei Em um passe de mágica É, parece brincadeira Mas não é, e fala nisso A barrica branca A barrica branca de grafiato Saindo pra você A partir de R$54,90, não é a partir não R$54,90 a vista Agora a colorida, a partir De R$59,99 Hidrorrepelente Não tem Mofo nenhum, vai acabar Com aquelas bolhas de água Porque eles são os melhores Carlos Ferreiras Em dress Mostra de novo Atrás do shopping Mostra o shopping outra vez Volta pra mim Essa aqui é Multicolores